Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Qual o nome da senhora? Marlene de Fátima Gonçalves Viana de Souza Marlene, de que cidade você é? Eu sou de Vespasiana Agora me conta aqui Você mergulhou no Rio Sagrado agora Me conta a sua experiência O que você sentiu? Eu senti Aquele peso que eu estava carregando Sobre a vida do meu filho Que meu filho Tinha me dado Muito trabalho Tinha sido até preso Entendeu? E Eu vim aqui dia 2 de novembro Pedir a Deus que tirassem da cadeia E Deus me honrou E hoje eu estou aqui para agradecer E estou dando Dei os 3 mergulhos em favor dele E em julho eu vou voltar para completar os 7 mergulhos Amém Eu já fiz para minha neta Ela já foi curada de bronquite Nossa, que bacana É, graças a Deus E agora eu estou fazendo para o meu filho Amém Então a senhora tem vários testemunhos A senhora tinha mergulhado ano passado Através pela sua neta Sua neta Sofria com bronquite há quanto tempo? Deus que ela nasceu Ela tem quantos anos? 5 aninhos Então 5 anos com esse sofrimento É, tomando remédio Usando bombinha E agora para a honra e glória do Senhor Jesus Ela está curada Em nome de Jesus E meu filho foi liberto em janeiro E eu vim aqui agradecer ao arcanjo Miguel A Deus e ao arcanjo Miguel O pacto que eu fiz E em julho eu vou estar aqui Na escada de Jacó também Em nome, a senhora não perde nada Perco nada Em nome de Jesus E Deus tem me honrado Graças a Deus, né? Então vamos lá A senhora veio pela sua neta Mergulhou Deu o mergulho, né? Por ela E ela foi curada De bronquite há 5 anos Para a senhora como avó Como que era ver a sua neta Sofrendo de bronquite Usando bombinha Eu sofria junto com ela, né? De ver ela injetando aqueles venenos, né? Porque aquele é um veneno Que acelera o coração, né? E hoje eu vejo ela gordinha Brincando Sem ter problema nenhum Graças a Deus Graças a Deus E agora Dia 2 de novembro A senhora veio Ano passado também Pelo seu filho Seu filho estava preso Há quanto tempo? Como é que era isso? Ele foi preso em agosto Dia 11 de agosto E eu estive aqui No dia 2 de novembro Pedi a Deus Quando foi Em janeiro Dia 14 de janeiro Ele foi solto E para a honra e glória De nosso Senhor Jesus Cristo Que meu filho é outra pessoa Entendeu? Mais amoroso Uma pessoa que só está me dando alegria agora Graças a Deus, né? Sim Então a senhora mergulhou Buscou pelo seu filho E graças a Deus Ele foi liberto, né? Ele estava preso Foi solto E ele também já chegou ao seu usuário Como é que era? Ele foi usuário Para a honra e glória do Senhor Jesus Pela minha fé Eu já vejo ele liberto Amém? Em nome de Jesus, né? Deus mudou sua vida totalmente Mudou completamente A vida do meu filho Da minha família É um monte de testemunho que eu tenho Graças a Deus Cada vez que eu venho aqui E faço um voto com Deus Deus tem me honrado Amém Porque é muita luta, né? Mas Deus na frente dá a vitória Milagre Deus vai você O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida em Manaim Em Manaim Milagre Deus vai você Milagre Deus vai você E aí O lugar dos grandes milagres de Deus E aí E aí Obrigado.